Oiê! Vamos fazer um drink saudável de frutas vermelhas? Para fazer esse drink, a gente vai precisar de suco de meio limão, um punhado de frutas vermelhas congeladas e o nosso queridinho Blissful. O Blissful é a nossa bebida energética, zero calorias, sem açúcar e ele é delicioso. A gente vai colocar as frutas vermelhas e o limão no liquidificador e depois a gente vai acrescentar o Blissful e um raminho de alecrim para finalizar. Tá pronto o nosso drink! Olha como ele ficou maravilhoso! E ele ficou super delicioso! Se você gostou dessa receita, curte, comenta e se inscreve no canal!